Olá, pessoal! Tudo bem? Então, dando prosseguimento aí à peça que começamos essa semana, aquela toalhinha, agora eu venho com o porta higiene, né? Super fácil de fazer, é uma peça que não vai zíper, pra facilitar aí quem não gosta de usar o zíper, ou às vezes tá sem o zíper, né? Ela só vai um botão de pressão, mas pode ser substituído por um botão de imã também, tem um bolsinho aqui dentro, aqui já temos a nossa toalhinha, o outro bolso a gente consegue colocar aí pasta de dente, escova de dente, fio dental, uma peça super vendável, agora para o final do ano. Então, se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like e vamos lá! Então, vamos aos materiais. Aqui, como tecido principal, eu vou utilizar um tecido dublado, ó, então ele é mais firme, ele é mais durinho. Por esse motivo, eu não vou usar manta, nem acoplado, nem nada pra estruturar, como ele já é estruturado, né? Então, se você for usar manta, aqui você vai precisar de um corte de manta também, de acoplado, do que você for utilizar. Então, aqui, eu tenho dois cortes de 10 por 10, um no forro e um no tecido principal. E se você for usar manta, mais um corte de manta. Aí, aqui, os detalhes do bolso, eu tenho um corte de 6 por 29, pra fazer o detalhe do bolso, do acabamento do bolso, mais essa passamanaria, de 29 centímetros também. Aí, tem um corte de plástico, de 14 por 29, que é o bolso. E aqui, um corte no forro e um no tecido principal também, aquele tecido dublado, né? Aí, se você for usar manta, mais um corte de manta, de 25 por 29. E também, um par de botões de pressão. Vou usar aqueles botões Rita, esse aqui é transparente, ó. Então, vou começar aqui com a faixinha de 6 por 29, vou dobrar ao meio, e depois levar as pontas ao meio também. Vou fazer isso lá no ferro, pra ficar já certinho. Olha só, então, levei lá no ferro, dobrei, dobrei novamente. Agora, a gente vai encaixar. Aqui, eu tenho o bolso de plástico e a minha cianinha, né? Cianinha virada pra frente. Vou colocar aqui, vou encaixar no plástico primeiro. Vou levar o meu plástico até ali no fundo, ó. Certinho. Aí, agora, você arruma a altura que você vai colocar a cianinha. Como lá na minha toalhinha, ela apareceu a florzinha praticamente toda, aqui eu também quero que ela apareça. Agora, eu vou lá passar a costurinha aqui na parte de cima. No finalzinho do meu rosa, no comecinho da passamanaria, né? Olha só, passei a costurinha aqui no bolso. Fica um detalhezinho como da toalhinha, né? Aqui, a passamanaria. E agora, eu vou colocar. Peguei só meu tecido de forro aqui. Vou aplicar o meu bolso nele. No tecido de forro, eu fiz uma marcação aqui do meio, ó. Aqui tem um piquezinho que é bem o meio. Dobrei aqui e aqui, né? E achei o meio dessa parte. Então, agora, eu vou aplicar aqui meu bolso. Vou usar esses grampinhos também, né? Pra ajudar a segurar o bolso no lugar. E agora, a gente precisa passar uma costurinha aqui nesse meio. Pra que a peça fique dividida aqui, né? Porque aqui, depois, ela vai ficar dobrada. E assim, vai ser mais fácil de organizar. Aí, você conhece o truque da fita crepe? Vamos usar um pedaço de fita crepe pra fazer essa costura em cima do plástico. Então, você aí que não tem a sapatilha pra plástico, não tem problema. Você vai colocar aqui. Aí, você tenta colocar bem no meio da fita o meio que a gente marcou. Daí, você pode se orientar pela própria fita pra passar a costura. A gente vai passar, então, a costurinha aqui assim no meio da fita. Você aí que não tem o calcador, certo, né? Você pode usar esse truque da fita. Vou lá passar essa costurinha e já volto. Olha só. Então, passei aqui a costurinha, né? Retrocesso no início e no fim. E agora, é só tirar, ó. A fita crepe. Ela sai, ela não deixa cola, né? Na peça. E agora, eu vou fazer a fita crepe. Agora, eu vou fazer aqui a minha abinha, né? Então, lá aqui no forro, eu desenhei aqui meio círculo, porque eu quero que ela seja redondinha aqui, minha abinha, né? Então, vou colocar agora frente com frente. Lembrando que se você for usar manta, coloca a manta aqui atrás do tecido principal. Vou alfinetar. E passar a costura aqui. Deixando essa parte aqui aberta. Olha só. Então, passei aqui a costura. Agora, eu vou recortar o excesso aqui no desenho que eu fiz, né? Nessa parte arredondada, a gente faz alguns piques. Se você tiver aquela tesoura de picote, você pode recortar com ela. E daí, não precisa fazer os piques. E agora, vamos desvirar. Desvirado aqui a peça, ajustado certinho. Eu vou passar uma costurinha aqui pra dar um acabamento. Acho que fica mais bonitinho. Olha só. Terminei aqui minha abinha, né? E agora, eu vou dobrar ela aqui ao meio. Se você for usar botão de imã, esse é o momento pra você colocar na abinha. Vou dobrar aqui. Vou marcar o meio. Marquei o meio aqui com um pique, né? Aí, venho aqui no meu tecido principal. Aqui na parte do 25, vou dobrar aqui também. E vou marcar o meio. E agora, vou colocar, então, minha abinha no meu tecido principal. Esses dois piques, eu vou unir e vou alfinetar. Aí, vou passar uma costurinha aqui. Olha só. Então, aqui, passei a costurinha, né? No meu tecido principal. E vim aqui com o meu forro, com o bolso já, e já vamos uni-los. A gente vai colocar frente com frente. Aqui eu tenho o meu... A minha abinha, ó. E aqui eu tenho o bolso aqui na parte de baixo, né? Então, agora, é só unir. Vou colocar frente com frente, deixar retinho, né? Nessa parte que eu tenho o bolso de plástico, eu vou usar esses grampinhos. E aqui, onde eu só tenho tecido, eu uso alfinetes. Aí, agora, eu vou passar a costurinha toda ao redor. E aqui na parte de cima, eu deixo um buraquinho pra desvirar. Olha só. Passei a costura aqui toda ao redor. Aqui, né? E aqui, onde tem a abinha, onde inicia e termina aqui, eu quis passar novamente. Dá um retrocesso aqui, um retrocesso aqui, né? E aqui, onde inicia também a parte do bolso. Pra dar uma reforçada na costura, pra não ter perigo. Aí, agora, a gente corta algum excesso que ficou. Esse aqui ficou com a pontinha aqui. E corta também os cantinhos do tecido. Interessante também, nessa hora aqui, até mesmo antes de cortar, é você dar uma conferida, ver se passou a sua costura em todas as camadas de tecido. Principalmente, se você estiver usando manta, dá aquela conferida, ver se não faltou nada. Cortou aqui, agora pode desvirar a peça. Cortou aqui, agora pode desvirar a peça. Olha só, então desvirei. Já levei no ferro, né? Pra dar uma acertada aqui nas costuras e tal. Cuidado com o plástico, né? Não vai colocar o ferro no plástico. Aqui, eu fechei com cola. Pra dar esse acabamento. Como não vai ser uma peça que vão puxar e tal, então não tem perigo de abrir. E, ah, mas se você preferir, pode passar uma costurinha aqui, pode fazer uma costurinha invisível. E agora, eu vou colocar os botões, né? Se você for colocar aquele botão de imã, você, antes de fechar, você coloca o outro botão aqui. Eu vou usar o de pressão, então agora é só colocar aqui. Achar o meio, colocar a primeira parte, depois a segunda parte. Olha só, então concluí aqui a minha peça. Coloquei os botõezinhos, ó, botão de pressão, botão aqui. Lembrando, né, de deixar uma folga. Eu gosto sempre de colocar aqui primeiro na abinha e depois no corpo. E deixar uma folga, porque essa peça, ela não vai ser usada assim, sem nada dentro, né? Então, a gente precisa sempre deixar uma folguinha aqui. E aqui a gente tem um espaço daí pra colocar a nossa toalhinha que nós já confeccionamos. O passo a passo já está aqui no canal, linkado aqui em cima. E no outro bolso, tem espaço pra colocar uma pasta de dente, uma escova, até um fio dental. Dá pra ajustar ali. Você pode vender essa necessaire já com a toalhinha assim, né? Você agrega mais valor, você pode comprar essa peça mais cara, por ter já a toalhinha. Ou pode fazer só a necessaire, sem a toalha. Aí fica a seu critério aí. Uma lembrancinha de final de ano, bem legal. Bem interessante pra amigo secreto. É uma peça bem vendável. Lembrando que aqui no canal a gente já tem um outro, porta higiene assim. Só que aqui ele tem zíper. Mas também, super fácil de fazer e fica a seu critério. Você pode fazer aquele, pode fazer esse. São opções aí pra aumentar o portfólio de produtos que você tem por aí. Deixei linkado aqui em cima também. Então, essa é a nossa peça de hoje. Uma sugestão de presente para o Natal. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais. Estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo ateliê Jus Artes. Lá no Instagram, no Facebook e no Pinterest. E se você fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal. Posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê. Pra que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário. Até a próxima. Tchau. Tchau.